Ai meu Deus do céu, eu confesso que eu não aguento mais vir aqui pra trazer esse tipo de notícia. Mas bom, como é o que tá tendo, é o que tá acontecendo, então eu tenho que vir e falar a respeito, né? Mike preocupa e Abel está suspenso para o jogo contra o Fluminense, né? Jogo que vai acontecer no Rio de Janeiro, nessa quarta-feira. Jogo bem complicadinho, né? Porque o Fluminense tá com a corda no pescoço, então esse bicho de time geralmente é perigoso, né? A equipe conseguiu vencer aí na última partida e tal, venceu por 1x0. E bom, tá tentando se reabilitar no campeonato e obviamente vai tentar aprontar pra cima do Palmeiras. Que infelizmente, bom, acumulando aí uma certa quantidade de jogadores machucados. Porque como eu falei pra vocês, galera, uma pancada de jogo, né? Tudo um em cima do outro, né? E jogos todos com uma intensidade muito alta. O Palmeiras acumula duas preocupações pra próxima rodada no Brasileiro. Desfalque de Abel Ferreira, né? Suspenso, tomou acho que o terceiro amarelo. E a situação do Mike, né? Pra quem não assistiu o jogo, o Mike teve um lance ali. Ele se machucou, sofreu uma falta de Barreal. E assim, sendo bem sincero, ele acabou... Eu tenho certeza, cara, que acabou sendo um estiramento, né? Pela forma que ele acabou caindo. Ele, por mais que ele tenha sofrido a falta, ele abriu as pernas demais, né? E aí provavelmente estirou o músculo. Você vê que ele até tentou andar depois e aí percebeu que realmente não tava dando e tudo mais. Marcos Rocha entrou e tal. E bom, é triste. Fazer o quê? Em caso de desfalque, na viagem, o próprio Marcos Rocha deve assumir a vaga. O argentino Augustinho Giai é outra opção pra assumir a posição, mas ainda não estreou. Esse daí eu tenho certeza que vai acabar estreando nessa partida agora contra a equipe do Fluminense. Provavelmente no segundo tempo, né? Porque é quando o Marcos Rocha acaba caindo um pouco de rendimento. Porque, cara, ele já tem 35 anos e tal. Ele é outro estilo de jogador, né? E provavelmente esse jogo contra a equipe do Fluminense vai ser, sim, um jogo intenso. Eu acredito muito nisso. E por outro lado, além dos jogadores machucados, a gente tem também a ausência do Abel. Abel que tomou o terceiro cartão amarelo por reclamação no duelo contra a equipe do Cruzeiro. Somando as advertências contra Vasco e Corinthians, né? E por conta disso, ele tá pegando essa suspensão. Sem o técnico, o time deve ser comandado pelo auxiliar João Martins, que é outro cara que quase não reclama. Brincadeiras à parte, né? Gosto muito do João. O João é top. Cara, sinceramente, estando o Abel ou o João, pra mim dá na mesma. Tá? Sendo bem sincero. É uma comissão técnica que eles são bem coesos, né? Eles trabalham muito bem entre si, de maneira que você não sente muita falta de um ou outro quando eles estão fora. E aí vem aqui, ó. Eu levei um cartão por erro que o VAR depois corrigiu, mas tenho convicção que os árbitros fazem o que sabem, o que podem. Mas falo do critério. Há uma ajoelhada na perna do Flaco e depois uma tentativa do Flaco tocar no adversário, mas antes há o toque nele. Isso que eu cobro e peço. Os critérios iguais para todos. Porque ali é vermelho e aqui não é. Quais os critérios? Questionou o Abel Ferreira. Isso aqui provavelmente ele está fazendo referência também, né? Aquele jogo de quarta-feira, né? Quarta-feira passada, onde o Palmeiras acabou perdendo para a equipe do Botafogo. E ali com mais ou menos cinco minutos de jogo, houve uma possível expulsão, né? Para a equipe do Botafogo. Algo que acabou acontecendo de forma igual, né? No jogo contra Atlético Mineiro, mas... Enfim. É o que ele fala aqui, ó. Critérios iguais para todos. E isso, infelizmente, a gente sabe que não tem muito no futebol brasileiro. Bom, mas basicamente, galera, é isso daí. O Mike ainda vai passar por alguns exames, né? Então, provavelmente, quando sair a notícia a respeito dele, do que aconteceu, de quanto tempo, em média, ele vai acabar ficando fora. Eu vou trazer aqui também para vocês. Por isso que eu falo sempre, cara, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações, para você ficar por dentro sempre de todas as notícias do Verdão, tá? É aqui o lugar onde você consegue acompanhar o Verdão da melhor forma possível e saber de tudo, né? Para você não chegar no jogo lá na hora. Ué, por que que fulano não está jogando? Por que que ele não foi escalado? Por que que entrou outro jogador e tal? Não sei o quê. Enfim. Acompanhe o canal e você vai estar por dentro de tudo aí que diz respeito ao Palmeiras. Beleza, meus manos? Era essa a notícia que eu tinha para vocês. Muito obrigado de coração. Valeu. Falou. Tchau, tchau. E até a próxima. Valeu.